Olá, ARMYs, tudo bem? O V ganhou atenção por seu comportamento em relação à atriz Jung Yumi durante um recente show de reunião do Jeannie's Kitchen. No início do ano, o V viajou para o México para se juntar ao elenco de Jeannie's Kitchen com as estrelas Lee Seo Jin, Jung Yumi, Park Seo Joon e Choi Woo Shik. Enquanto muitos ficaram tristes com o fim, o elenco se reuniu para alguns episódios especiais cheios do mesmo caos hilariante. Durante o episódio recente, embora tenha havido muitos momentos hilariantes entre os membros do elenco, durante um dos clipes, o V derreteu os corações dos fãs com seu comportamento em relação a Lee Yumi. A certa altura, o V entrou em uma sala e percebeu que ela estava dormindo no sofá. Depois de perceber que ela estava dormindo, o V silenciosamente deu a volta no quarto para fechar as cortinas para que a Yumi pudesse dormir melhor. Os internautas não paravam de elogiar o ídolo por seu comportamento, especialmente porque ele não apenas fechou as cortinas, mas fez questão de fazer isso silenciosamente para que Yumi não fosse acordada. Se isso não bastasse, não era apenas com Yumi que o ídolo se importava. Em outro clipe, o V também foi visto baixando as cortinas para o colega do Olga Squaid, Shoy Wuxik, e dando a Lee Seohrin o quarto principal. Como sempre, apesar de ser uma estrela global, o V sempre mostra sua atitude carinhosa, e essa é uma das razões pelas quais os ARMYs o amam tanto. O Jungkook realmente consolidou seu status dourado, depois de ser escolhido como embaixador global da marca Calvin Klein. Para muitos, as sessões de fotos e comerciais criados com o ídolo foram considerados lendários. Recentemente, o Jungkook foi visto no aeroporto de Incheon, de novo, para uma programação no exterior, e embora não se soubesse ao certo para onde ele estava indo ou o que estava fazendo, foi revelado que o ídolo havia viajado para a Europa. No dia 19 de outubro, os internautas ficaram chocados quando uma agência de notícias revelou que o Jungkook iria participar de um evento da Calvin Klein no Japão, junto com outras estrelas como Shonu e Ho-won do Mosta X. Os internautas não tiveram que esperar muito para que um vídeo do Jungkook indo para o evento fosse compartilhado, e não foi surpresa que houvesse muitos funcionários e câmeras querendo dar uma olhada no Jungkook. Assim que ele chegou ao local principal, a mídia estava lá para capturar as fotos do Jungkook. Ele parecia bonito em sua roupa jeans, que exibia suas proporções irreais. Não importa de qual ângulo o Jungkook foi filmado, ele parecia verdadeiramente lendário. Nas fotos, ele exalava as vibrações e a aura para um embaixador da Calvin Klein. Embora parecesse feroz para a parede da mídia, ele exibia seu charme adorável ao conversar com a mídia. Quando ele estava no evento, embora o local não parecesse muito movimentado, o Jungkook parecia estar vibrando, e aqueles ao seu redor queriam dar uma olhada na estrela global. Claro, o Jungkook estava bonito e os ARMYs gostaram de vê-lo em um evento tão grande. Mesmo assim, muitos esperam que ele não esteja trabalhando muito e tenha tempo para relaxar, já que parece estar no aeroporto, viajando para outro país a cada poucos dias. Quando 3Ds de Jungkook e Jack Arlon foi lançado, o artista de K-pop fez várias transmissões ao vivo em sua conta no Iverse. Em uma das sessões, o ídolo do BTS expressou seus sentimentos em relação às críticas ao seu segundo single. Pessoal, não sou muito inocente. Sei de tudo, já tenho 26 anos. Não é estranho ser inocente? Disse ele. O ídolo respondeu a uma pergunta que um seguidor lhe fez durante a transmissão. Nas últimas semanas, uma onda de preocupação inundou as redes sociais sobre a saúde do Jungkook. Isso ocorre porque os ARMYs perceberam que o Jungkook estava em nove voos em seis semanas. Então, ele tem trabalhado sem parar desde sua estreia solo com seus single 7, 3D e seu tão aguardado lançamento de álbum Golden. Seus fãs temem que ele esteja exausto. O Jungkook tem preocupado os ARMYs após viralizar imagens que ele é visto no aeroporto em datas diferentes para fazer seu trabalho em relação às promoções de novos singles e apresentações em eventos. Apesar da preocupação, os fãs mostraram seu apoio inabalável, encorajando o Jungkook a continuar com seu trabalho, mas também a reservar um tempo para descansar e recarregar as energias, reconhecendo que a pressão constante e as demandas da fama podem levar a uma tensão considerável. Através de mensagens encorajadoras e expressões de carinho, os ARMYs reafirmaram seu compromisso com o bem-estar do Jungkook, lembrando-lhe que sua saúde é uma prioridade fundamental. Os comentários no Twitter que enviam ao ídolo coreano são os seguintes. O Jungkook esteve muito ativo no início deste ano com o lançamento de seu single musical e se isso não bastasse com seu primeiro álbum solo. Por isso, muitos torcedores garantiram que tudo isso se devia ao seu alistamento no serviço militar. Até agora foi revelado que o Jungkook iniciará o serviço militar no final de 2023, junto com seu amigo Uvi. Desta forma, todos os que compõem o BTS terão passado pelo exército na esperança de se reunirem em 2025. Recentemente, o Iverse anunciou um show online gratuito para os fãs curtirem o Jungkook ao vivo como parte de suas promoções para o lançamento de seu álbum Golden. O ARMY, internacionalmente, comemorou esta notícia e gerou grandes reações nas redes sociais. Assim, os fãs do BTS ficaram animados e gratos. O primeiro show do Jungkook, Golden Live, será realizado no dia 20 de novembro e será realizado na Jang Chung Arena, em Seul. Este show coincidirá com o lançamento do álbum Golden, que será lançado na sexta-feira, dia 3 de novembro de 2023. Para a felicidade dos fãs internacionais, o evento será transmitido ao vivo e gratuito. A apresentação Golden Live Stage estará disponível online através do site Iverse Live. Esta transmissão será acompanhada globalmente e terá acesso a todos os fãs do grupo que possuem conta na plataforma e seguem o perfil do BTS para poder sintonizar o sinal do aplicativo Iverse Site e aplicativo Iverse TV. Além disso, as legendas em tempo real estarão disponíveis em oito idiomas, como inglês, japonês, chinês, vietnamita, indonésio, tailandês e espanhol. Os ídolos de K-pop mais queridos em todo o mundo farão seu grande retorno musical em 2025, após completarem o serviço militar obrigatório em sua terra natal, a Coreia do Sul. Isto foi confirmado pelo CEO da agência Big Hit Music, Bang Si Hyuk. Além disso, o produtor deu detalhes sobre qual será o próximo álbum dos meninos. Bang Si Hyuk concedeu entrevista ao Bloomberg Live e informou que os integrantes do grupo têm planos de lançar um novo álbum em 2025 em comemoração aos 10 anos, terceiro e quarto mini álbum que o grupo lançou em 2015. Além disso, ele disse que ele e os produtores originais já estão trabalhando no material, Para a equipe BTS, a série de álbuns lançada em 2015 tem um grande significado. Esta série ajudou os membros a experimentar um crescimento significativo como artistas, também refletiu suas experiências pessoais dos ídolos e causou um grande efeito de repercussão em todo o mundo. Quando todos ainda eram jovens, já se falava em um álbum para o décimo aniversário desta significativa série, comentou o produtor. Anteriormente, Nanjoon e Youngkin conversaram sobre o álbum comemorativo e a possibilidade de criar algo interessante para seu aniversário em 2025. O BTS estreou em 13 de junho de 2013 pela gravadora Big Hit. Após vários anos de sucesso, eles decidiram renovar pela primeira vez em outubro de 2018. Agora, em 2023, todos os integrantes do grupo de K-pop assinaram novamente seu compromisso com a agência até 2025. 25. 25. 25.